Comecei a comprar um monte de livros, aprendi como se faz cerveja e os diferentes estilos e aí eu comecei a ler e ler e me aprendi mais. Cerveja é cultura, cerveja te permite fazer amizades, cerveja é tudo de bom. Explica pra gente a importância que tem esse tipo de evento pro Mambo, pra marca e o quanto você está investindo também pra trazer essas novidades em cerveja. Esse evento é um evento que a gente costuma fazer semanalmente, não necessariamente com cervejas mas cada semana a gente estuda produtos diferentes, que é o nosso comitê de introdução onde a gente analisa os produtos que estão propondo que entrem nas nossas gôndolas, que cheguem nas nossas gôndolas. Dessa maneira a gente consegue fazer um comparativo de preço, de rótulo, aroma, sabor pegando percepção de pessoas distintas, não somente pessoas da casa que vão nos ajudar a saber se aqueles produtos realmente são competitivos se são produtos que vão ter uma boa aceitação no mercado ou não. Escolher foi difícil, nós tínhamos 90 rótulos. Assim, foi super difícil escolher, mas aí entra uma, sai outra, chora um pouco aqui e acabamos nessa seleção que eu acho que no final ficou boa. Nós pensamos um pouco na diversidade de países, países que já têm um pouco mais de aceitação Bélgica, por exemplo, que todo mundo gosta, digamos assim. Eu pensei também na questão das nacionais, as cervejarias nacionais têm evoluído muito na questão de produto, de variedade, de qualidade especialmente. As minhas duas cervejas preferidas do evento hoje, com certeza foi a Vest Mali Triple que eu acho que é um expoente do estilo, é considerado por muitas pessoas o melhor estilo a melhor cerveja do estilo, feita no mundo hoje. É uma cerveja que tem bastante álcool, ela é uma cerveja forte, pesada porém ela tem uma carga cítrica, que aumenta um pouquinho o drinkability da cerveja ela tem um aroma condimentado, bem interessante, e a outra cerveja que eu acho que o Mambo deve ter na linha deles é a American Pale Ale, que é uma cerveja brasileira, premiada mais de uma vez no Brasil, e acho que representa muito o nosso mercado, que é um mercado que está crescendo, que está aparecendo agora.